Vamos lá, mais um aqui, Band Coroa. Ô Diguinho, pergunta pro Mike aí, cara, se quando ele era pequeno, pequeno não, né, mais novo, que ele é pequeno ainda. Se quando ele era mais novo, se ele já fez troca-troca, se ele gostou da experiência, e se ele não fez ou se ele pretende fazer ainda. Você tá me confundindo com algum membro da sua família, querido, porque eu não faço suas coisas não, tá? Meu bumbum é virgem, idiota. Sério mesmo que você falou isso? Meu bumbum é virgem, meu. É. Puta merda, que vergonha. É, nossa, não, beleza, vamos lá, vamos seguir, ignora isso aí, cara. É, melhor.